Olá pessoal, eu hoje não fui ao meeting de Lisboa, senti-me doente e não me senti bem a ir, de qualquer das maneiras deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam, se foram realmente, deixem as suas fotos também ou o link dos vídeos que vocês fizeram sobre o meeting. Eu estou a falar um bocado com esta voz, da Maria Garanta, de qualquer das maneiras eu não tenho feito vídeos, não me tenho sentido bem, esse para a semana faço, e é assim, deixem o like no vídeo pessoal se vocês gostam do canal, peace.